Especialmente depois que o Corxão vira um país autônomo e onde a nossa Aruba não manda nossos cidadãos na situação aqui, mas na Corxão. Mas o que a gente vê aqui na Aruba não tem de parte de nosso governo atenção precisamente para esse tipo de situação aqui. Tem um desenvolvimento mais um clínico que está central, mas não tanto em gente. E pensei que está importante para nos enfocar um desenvolvimento novo, onde a nossa área vai, em verdade, adecer esse tipo de necessidade que existe na nossa comunidade. E, apoiando a Aruba, nos trajadornam, que não somente estão com necessidade especial de desenvolvimento intelectual e mental, estão com necessidade especial de terreno físico, que ainda estão em acordo de discriminar o terreno laboral. Nós estamos vendo que o outro país se acaba, se você chega a diferentes aeroportos internacionais, e estão vendo que tem um programa especial, estão com atendimento de pessoas que estão fazendo todo tipo de trabalho, e estão com treinamento, mas na Aruba, tem esse sentido, e não estão ficando atrás do desenvolvimento internacional aqui, para que estão com a discriminação dos cidadãos que têm certas limitações, e não estão ficando atrás do mercado laboral aqui na Aruba. Ademais, nós queremos, enfocando-se no dia internacional de labor, para o trabalho, que não tem casa ainda, para pensar o seguinte, e tomar contato conosco. Tem colônia, tem mais a roupa e terreno, e casa disponível, o mestre está disponível para a classe trabalhadora. Mas o que nós estamos vendo, é que tem agora aqui, a terra é zona de colônia, e não é a queda, no passado, está até mais com 600 casas de terreno de colônia, e agora aqui tem menos com 100 famílias de vivo, e não está justo com somente um ministro de finanças por vivo, e não, ou algum parlamentário por vivo, e não, todos os randos têm direito para pôr em raio um terreno, um caso de colônia. E, se nós está pedindo, todos os trabalhadores, tomem contato conosco, no 6603488, para nós conseguirmos trazer uma lista de estão esperando um terreno, esperando um caso, para o ano acabar, e nós estamos vendo que o EINAM tem terreno de governo disponível, e todos nós estamos vendo que o governo não está atendendo a necessidade aqui de nossa classe trabalhadora.